Programa VIP, oferecimento, Unimed Cuiapá, cuidar de você, esse é o plano. Óticas Paris Vision, Goiabeiras e Pantanal Shopping. Sou, sinta sua alma, um empreendimento vanguard. STR ar-condicionado, o clima quem faz é você. FAIP, a diferença na formação profissional. O que vai ser que vai fazer julinho, o que vai ser um corpo no meu cotinho da mão. Acho um bom sapato pra virar com mim, vai ter que mandar. Eu vou ter que ir na vida inteira pra viver, o sabor é o que é bom porque é ruim. E eu pensar, pensar, me escolher, antes do fim. Tá aqui pra frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente, o céu a minha mão vai brincar. Júlio Brás, diretor GINCO. Luziane Brás, esposa do Júlio. Eu tenho sempre a oportunidade de gravar com eles em vários eventos da GINCO. E a gente tá na segunda edição, faz bem ser GINCO. Eu vim na primeira. E uma característica que vocês têm que é muito forte, que é o evento que as pessoas vêm, se divertem, encontram amigos, trazem seus familiares, crianças. Então é uma característica muito presente, que vocês se preocupam com a família. E este evento é um reflexo disso. É, realmente. Nós aqui temos um... Tentando colocar bastante a questão do nosso conceito, que é a questão da convivência. Então nada mais um momento como esse, de que trazer o nosso cliente, que é o ponto central e mais importante pra nós, e trazer todos os amigos e fazer essa convivência interna aqui. Eu tenho, assim, vários amigos, familiares que moram em empreendimentos GINCO. E eles falam muito isso, dessa movimentação, dessa preocupação de estar juntos, poder ir pra um condomínio, chegar em casa, os filhos brincarem nos espaços coletivos. Isso é um valor de vocês. Esse é o melhor do que o condomínio pode oferecer, né, Ana? É esse espaço de convivência, de relacionamento, de vizinhança. De poder ver as crianças brincando na rua, compartilhando espaço verde, espaço pet. Isso é muito bom. Isso é bom ver a harmonia que existe num condomínio. Isso é um crescimento de uma comunidade. Isso é muito legal. E nós temos mais lançamentos pra esse ano ainda, Júlio? Sim. Esse ano nós vamos ter três lançamentos, que é a questão do empresarial, que é o GINCO Dubai. E depois nós vamos ter o Safira, que é o Floral Safira, e o Floral Esmeralda. Todos eles estão previstos agora nos próximos 90 dias. E qual a localização dos florais residenciais? O Floral Safira, ele tá localizado aqui na avenida, na continuidade da avenida Florais, que nós estamos concluindo, é o Floral Esmeralda, tá na avenida das Torres, ao lado do Primor. São dois empreendimentos que a grande característica é a parte da área verde. Nós praticamente temos um metro quadrado de área verde pra um metro quadrado de área de lote. Temos uma inovação, que é a energia solar, para as áreas de convivência, né? E outros ambientes que nós transformamos e adequamos para as novas demandas que os clientes têm. Que é basicamente o lounge gourmet, o espaço de evento, o espaço feira, o espaço pet, todos eles hoje. E a integração muito forte com a questão da água. Vamos ter fonte interativa, mais espelhos d'água. Então, na realidade, é um avanço e uma evolução dos nossos empreendimentos. É o nosso melhor projeto. Os condomínios já são lindos. Com todas essas características, vão ficar mais lindos ainda. Sim, nós vamos vivendo as novas necessidades dos condomínios. E baseado naqueles que a gente já tem, cria-se novas tendências. Espaço pra feira e o espaço pet é o mais aguardado de todos. E isso vai nos inspirando. Isso é muito legal. Esse feedback com os clientes, né? Vocês preservam isso. Não é porque a Ginko entregou um empreendimento que acabou esse contato, esse relacionamento. Ao contrário, é o início de uma história. É isso mesmo. Essa é a necessidade de criar uma grande família Ginko. E o condomínio empresarial, o que ele tem de tão especial? Na realidade, eu acho que o mais importante hoje é trazer uma questão que vai suprir uma demanda já existente. Isso nasce de uma demanda hoje, principalmente da região aqui do Florais, que é a parte de comércio e serviço. A gente traz isso como resultado em uma situação de alguns anos de trabalho. E aí, assim, o que é o grande diferencial, além disso, é a questão da parte de segurança, né? Que a gente vai ter ali o vídeo monitoramento, toda a parte hoje que a gente tem dentro dos condomínios, trazendo pra fora, mais a questão de área verde e convivência. Então, assim, é uma área comercial planejada. Sem dizer na avenida, que é uma avenida de 50 metros, é a avenida mais larga que nós vamos ter em Cuiabá, completamente planejada, com basicamente um estacionamento, que é o que hoje é a grande necessidade do comércio e do serviço. Nós vamos ter mais de 440 vagas hoje de estacionamento, voltada pra atender a demanda que existe hoje. Então, Júlio, uma vez Ginko, sempre Ginko. É um amor que não tem volta. Olha, na realidade, são 18 anos de trabalho, voltado pra questão de Cuiabá e voltado pra essa questão do Mato Grosso. Mas, sem dúvida nenhuma, o que nós queremos é só começar. Nós estamos num começo. Hoje é um grande planejamento pros próximos 10 anos. E isso vai ter um fruto muito positivo, que é uma cidade mais bem planejada, principalmente nessa região onde nós estamos atuando. Mas é importante ser feliz, né? É importante ser feliz. E o importante também, a gente quer, é ter esse compromisso com a cidade. É participar de um urbanismo inteligente, bem elaborado. É trazendo qualidade de vida, não só pra quem mora dentro de um Ginko, mas quem mora fora dele também. Silvestre, Jaceara, são clientes Ginko. Eles vão morar no Florais da Mata Varsa Grande. Mas eu tenho que contar pra quem tá assistindo e me conhece, e conhece ele. Nós somos amigos de infância, no tempo do Epa. E aí eu os encontrei aqui, fiquei muito feliz. E mais feliz ainda por saber que vocês vão morar num condomínio que tem muita qualidade de vida, especialmente porque tem a Helena. Condomínio, a gente que morou a vida inteira em casa, a casa, ela tem uma característica diferenciada. Por que você escolheu o Ginko? Pela qualidade, é uma empresa séria, no mercado, e pelo que eu posso proporcionar pra minha família um momento especial. É um sonho da gente, que eu vou construir lá no Florais da Mata. Pra você, o que um condomínio tem que traz essa segurança? Por que é importante pra família? Por que é importante pra criança? Assim, a gente tá num mundo muito tecnológico, né? E cada vez mais a gente tem dificuldade pra estar próximo da natureza, andar de bicicleta com tranquilidade, correr, fazer exercícios, né? Então isso daí é uma coisa que nos chama muita atenção, além da segurança, que é essencial. Hoje esse evento, ele tem essa proposta de reunir as pessoas, fortalecer os laços de amizade, e claro, é um evento especial. Valeu a pena? Com certeza, valeu muito. Vou esperar a casa ficar pronta pra ver se rola um convite. Com certeza, vai ser convidada. A qualidade, né, atendimento, tanto é que é uma festa dessa maravilhosa. Eu acho que você trazendo um convidado, inclusive, reforça esse convite pra um novo empreendimento da GINCO, né? Eu acho que isso que é o legal, né? Esse ano serão lançados mais dois residenciais. Tenho certeza que você vai ficar enlouquecida pra mudar pra GINCO. Que bom, agradeço todo, é maravilhoso o evento, a GINCO. Conheço alguns condomínios que alguém já mora, o pessoal que mora bacana. Queira Deus que eu consiga adquirir um. Faz bem ser GINCO porque é diferente ser GINCO. A minha imobiliária representa a construtora e representa com, não só por venda, mas é por amor, é por querer viver bem. Uma empresa de 18 anos de nome, 12 empreendimentos que deu certo e a tendência agora dá mais certo ainda com o Dubai. Um centro empresarial corporativo, um shopping azul aberto em Cuiabá. E você, investidor, venha pra nós, venha pra GINCO. Me identifico muito com o produto, por isso que eu vim trabalhar na construtora, na incorporadora. E, enfim, são 18 anos agora de mercado, são mais de 6 mil famílias, né? Então, assim, faz bem ser GINCO. Estou há 11 anos na empresa, construí muitos relacionamentos, muito aprendizado. Cada dia a gente aprende um pouquinho. E é muito orgulhoso ver uma empresa crescendo, construindo tanto empreendimento, né? Que realiza o sonho de tantas pessoas, de tantas famílias. Então, é tudo de bom. Faz bem ser GINCO. Não só são aquelas mansões gigantescas. Pode fazer uma casa menor, pode fazer uma casa maior. Isso daí se torna viável, porque hoje, pra construir, é muito mais vantajoso do que você comprar algo pronto. E isso fez e faz com que as pessoas hoje consigam analisar essa situação de que viver em GINCO é possível. Às vezes, o cliente tem uma visão e, quando ele senta na mesa, nós apresentamos os formatos de pagamento e ele vê a possibilidade de realizar o sonho dele. Tá? Então, assim, venha sentar com a gente, venha conversar, tomar um café, que você vai conseguir realizar o seu sonho. Pra mim, era um sonho, na verdade. É um lugar encantador. É um lugar maravilhoso. Então, pra mim, ele foi um sonho, que ele se tornou realidade. O que nos foi apresentado foi algo de muito... um padrão de qualidade diferenciado. E esse foi um dos motivos que nos levou a fazer negócio, a adquirir um empreendimento da GINCO. Eu vou morar com os meus pais, eu tô noiva, mas, por enquanto, eu vou morar com eles. E é um empreendimento que veio na hora certa. A gente vai morar no Belvedere 2, né? Buscando ter uma qualidade de vida, deixar os filhos livres pra brincar, né? A segurança, o evento tá maravilhoso, né? Cheio de gente bonita, bem animado, alto astral, bem bacana. Eu acho muito legal, é uma oportunidade pra gente estar conhecendo outros moradores e estar compartilhando experiências e estar se confraternizando, né? Muito massa, eu gosto. Meu filho, nesse momento, está brincando com outra criança, divertindo-se, passando uma tarde maravilhosa. Muito bom, muito bom. Chope, que eu adoro. Comida de excelente qualidade. Padrão GINCO. Ao meu lado, Cíntia e Cecília, mãe e filha Belvedere 2, ou seja, mais uma família apaixonada por condomínio do GINCO e que quer construir ali seus dias, seus sonhos. É um sonho realizado. Pra você morar em condomínio já faz parte da sua vida ou é a primeira experiência de morar em condomínio? Não, eu já moro em um condomínio e agora nós vamos morar num condomínio GINCO. Pra você que é jovem, um condomínio te dá uma sensação de mais liberdade. Quando você mora em condomínio, você pode reunir com seus amigos, fazer uma baladinha. E como? Porque hoje em dia é tão difícil a gente sair na rua pra fazer qualquer coisa e lá a gente tem essa liberdade pra ir jogar uma bola ou fazer uma baladinha, sair com os amigos, então é muito bom. E esse evento aqui? Cíntia, quando a GINCO faz um convite como esse, trazendo pessoas de tantos condomínios, pra você é importante por quê? Eu acho que é uma forma de divulgar, divulgar principalmente os parceiros que nos trouxeram aqui, que no nosso caso foi a Diamond House, que é a imobiliária que nos vendeu. E isso aqui é um jeito de fazer com que todos se conheçam e estejam presentes em um lugar bom pra morar. Música Arthur Brás, diretor GINCO, a Raquel Brás, esposa do Arthur, advogada. E aqui é um momento de família, então é muito bom. E a gente vê casais recém-casados, jovens como vocês, casais que já tem filhos adultos, avós com seus netos. Então o GINCO tem essa identificação com pessoas de todas as idades, todos os perfis de família. Família que está começando, família que já tem estrada aí. E isso é importante. A gente pensa num mundo integrado e pensa num mundo diverso. É isso mesmo. Acho que hoje eu tenho séries de amigos que vieram pra cá. Acho que pessoal jovem, mas por outro lado que já tem filhos. Então acho que a ideia é essa mesmo, trazer um pouco de família pra esse evento. Raquel, você é daqui de fora? Eu sou de São Paulo. Como foi chegar em Cuiabá, esse clima tão diferente e aí se deparar com o condomínio GINCO? Na verdade, a vida aqui em Cuiabá acaba tendo muito mais qualidade de vida. Acho que como você mesmo disse, os próprios condomínios eles têm uma visão um pouco mais humanizada. Nos próximos, inclusive, vão ter pomar, hortas, coisas que em São Paulo eu nunca teria. Não teria nem como. Uma vez eu ouvi um comercial falando de cidade grande que dizia assim, quando aparecia um passarinho era algo surreal. E aqui é um monte de passarinho. É, realmente. Não só passarinho, mas tem capivara, tem tamanduabandeira, tem viadinho, tem de tudo aqui. É mesmo. E é muito bom pras crianças, principalmente. Porque elas podem brincar, elas podem brincar na terra, elas podem brincar no pomar. Elas têm contato com a natureza, têm contato com os bichos. E até pra um aprendizado delas, acaba sendo muito mais complexo. Eu, com a Raquel, já me identifiquei, Arthur. Porque nós, mulheres, assim, quando a gente vai entrevistar, quando eu entrevisto, o homem tem uma visão e a mulher tem outra. As respostas, a pergunta é a mesma, a resposta é diferente. E a gente falando do pomar, da horta, pra gente isso é algo tão importante e traz tanta sensibilidade e reconexão. A Ginko, ela foi... Foi uma iniciativa da Ginko ter o pomar, a horta? Ou foi a partir da demanda, a partir de ouvir as pessoas? Eu acho que é um pouquinho dos dois. Pra gente recapitular, a história da Ginko foi sempre preservar. Então a gente sempre valorizou a área verde. A PP, a área verde, lagos. Então isso sempre foi uma cultura da Ginko. E agora a gente tá agregando uma demanda que realmente existe. Humanizar, trazer próximo disso, que é algo que é do sítio, da fazenda, mais próximo da cidade. Então a gente agregou os dois mundos aí. Acho que foram as duas coisas. E toda nessa tendência de uma vida mais saudável, do orgânico, gente, é o máximo. Você eu já sei que já tá apaixonada pelo projeto. Eu tô mesmo. Não tem como não se apaixonar. E esses novos condomínios, eles serão lançados esse ano e já serão entregues daqui a uns dois anos. Como que acontece, Arthur? Olha, nós estamos aí planejando lançar dois residenciais esse ano. A previsão de entrega é pra daqui a quatro anos. Então daqui a quatro anos a pessoa já pode começar a construir. E o comercial, a previsão de entrega é em dois anos. Interessante, porque quando você diz quatro anos, também é toda uma possibilidade das famílias se prepararem até financeiramente pra conseguir, né, adquirir a propriedade, né, o terreno e já começar a se planejar pra construção. E planejar a obra, aos poucos, realizar a casa. Acho que essa é a parte gostosa de tudo isso. Se você pensar que vai fazer de mim O que faz um povo no meu contínuo da mãe Acho que algum sapato pra ficar com mim Vai ter que mandar Essa pena nem tem nada pra viver E saber o que é bom, porque é ruim E eu pensar, pensar, escolher Antes do fim Tá aqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente O seu avião Programa VIP Oferecimento Unimed Cuiapá Cuidar de você Esse é o plano Óticas Paris Vision Goiabeiras e Pantanal Shopping Sou Sinta sua alma Um empreendimento vanguard STR ar-condicionado O clima quem faz é você FAIP A diferença na formação profissional